Me segurando o porto, caçando ao erro, tudo que eu busque, que eu quero Com a alma de neon, lutando pelo que é bom, eu pintar o vivo e bem E todos sabem, que eu me dediquei, e o resultado eu não contei E quando eu estiver bem, e se eu melhorar, construo novas histórias Eu sei me precaver, e o medo que temos de perder Pelo menos, hoje eu me saber Se eu me perder, vou me encontrar Jogando cores e ideias no ar Pelo menos, hoje eu me safei Não perdi do que um dia já fui Loucamente achando grave Da minha própria desgraça Que me sabota, eu sei bem quem é Mapeando meus locais Que eu nunca verei iguais Eu me quero, vivo e bem Eu sei me precaver E o medo que temos de perder Pelo menos, hoje eu me safei Pelo menos, hoje eu me safei Se eu me perder, vou me encontrar Jogando cores e ideias no ar Pelo menos, hoje eu me safei Pelo menos, hoje eu me safei Pelo menos, hoje eu me safei Amém. Amém.